O portal da Câmara de Franca está de cara nova. Acesso fácil, dinâmico e com visual intuitivo que facilita a navegação. Linguagem clara, transparência e tudo isso na palma da mão. Fique por dentro do que acontece no Legislativo Francano. Notícias diárias com a repercussão das sessões ordinárias, sessões solenes, reunião de comissões e audiências públicas. Em poucos cliques você tem acesso ao processo legislativo e documentos, ouvidoria, diário oficial do município, transparência, TV Câmara e carta de serviços ao cidadão. Acesse franca.sp.leg.br. Câmara Municipal de Franca.